Livre Pensamento. Apresentação, Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo. Um excelente dia a você que está na sintonia das emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, TV Mundo Maior e Rede Boa Nova de Rádio. Estamos iniciando o Livre Pensamento, mais uma semana. Bom dia, Paulo Henrique de Figueiredo. Bom dia, Cláudio. Olá, amigos que nos acompanham. Vamos hoje fazer um bom programa aqui, né? Tudo em ordem. Seminários aí, final de semana. É, eu fiz o seminário no 3 de outubro na Lapa, foi muito bom. Ele foi filmado, está sendo editado e vai ser colocado à disposição. Ah, que legal. Eu trabalhei em formações novas, né? Foi uma aceitação muito grande, um interesse enorme pela Gênese. O Brasil está se movimentando, né? Tinha bastante gente. Tinha bastante gente. E nesse final de semana, agora próximo, eu vou lá para Porto Alegre. Aí vamos ter seminário, palestra, vão ser vários eventos lá. Também em torno da... Eu não lembro de que é esse aqui o... Está na sua página. Tem lá, tem lá. Eles também estão anunciando lá. Se você colocar nas redes sociais, quem for da região ali de Porto Alegre, vai ser nesse final de semana. Legal. Hoje o tema, existe reencarnação compulsória? Alguns espíritos, por intermédio aí de vários médiuns, afirmam esta questão, mas a gente vai lá na fonte de Allan Kardec. Vamos ver o que o codificador falou a respeito da reencarnação, que é uma lei divina. Você pode participar pelo facebook.com.br tvmundomaior, também pelo WhatsApp 996433827. Estamos ao vivo também no YouTube, youtube.com.br tvmundomaior. Participe aí, envie seus comentários, as suas perguntas. Tem a linha do ouvinte também, né? Ligação gratuita de qualquer parte do país. A Vera e a Marta aguardam a sua ligação 0800 979 5011. E aí, Paulo? Você fez um levantamento aí sobre o francês, depois do que foi traduzido no português, do capítulo 6, né? Do livro dos espíritos, que fala da reencarnação. Você também foi aqui na escolha das provas. Afinal... E também fizemos uma leitura do processo evolutivo, né? Você pegou o capítulo 5, né? Da primeira edição para a segunda. Kardec nunca escreveu, falou nada sobre essa questão de ser compulsória uma existência. Essa expressão, reencarnação compulsória, não pertence à Kardec, à obra de Kardec. Não há em local algum essa expressão, reencarnação compulsória. Inclusive, o que há, se nos atermos à original, não permitiria que a tradução fosse compulsória. Não há essa hipótese e nós vamos hoje mostrar. O que ocorre é um conflito entre o que o Espiritismo propõe e a tradição antiga das primeiras religiões, né? Que aceitavam a reencarnação, porque a teoria das primeiras religiões sobre a reencarnação difere em muito da teoria espírita. Então, esse é o ponto fundamental. Já comentamos isso, mas hoje, para falar sobre esse tema, é importante relembrar. Todas as religiões do passado e também as religiões cristãs, elas vão propor que a alma é criada perfeita, com todas as qualidades, com toda a justiça e toda a sabedoria. Então, isso ocorre no hinduísmo, que a alma mora junto a Deus ali, né? É também a hipótese do budismo e também a hipótese católica. Porque, apesar de ela não aceitar a reencarnação, ela vai qualificar Adão, Eva e todos os seres humanos, como tendo sido, em sua essência, criados perfeitos. E o que fez com que a existência no mundo, né, que é a existência considerada de sofrimento, ou seja, seria uma existência de castigo, ela existisse, foi que, entre as outras coisas, Deus deu a liberdade, que seria Deus deu o livre-arbítrio. E o uso do livre-arbítrio é que levaria o ser humano a ser mal, e aí, em sendo mal castigado. A questão é que as primeiras religiões viam a relação de Deus com o homem como uma relação estabelecida por meio do que a gente chama de condicionamento. Da mesma forma que a gente condiciona um animal, né, que ele só é regido pelo instinto, o animal, ele não tem razão. O animal não tem inteligência racional, ele tem uma certa inteligência apropriada à condição material que ele vive, não é isso? O animal. Sim. Agora, o ser humano, a característica do ser humano, para que ele possa desenvolver a sua razão e possa desenvolver o seu livre-arbítrio, é a capacidade de racional. Ele usa a razão para fazer a escolha. Isso é o livre-arbítrio. Então, nas religiões todas tradicionais, Deus criou o ser perfeito e deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio permite que ele erre, e quando erre, ele é castigado. Então, o mecanismo de uma moral que funciona por meio de castigo, aí tem muita gente dizendo assim, ah, mas não é assim que funciona? É como se pensava em todas as religiões. O espiritismo tem uma proposta nova. Que aí é o que falam da moral heterônoma. É, a moral heterônoma é aquela que você obedece a uma lei externa e ela estabelece a obediência dessa lei por meio de castigo e de recompensa. Se você descumprir, é castigado. Isso, e se você cumpre, você é recompensado. Mas isso é como a gente condiciona um animal, né? A gente pode condicionar o ser humano, mas aí ele não está desenvolvendo uma capacidade própria. Ele está se submetendo por meio de uma obediência servil, passiva. Ele está obedecendo as ordens que vão lhe ser dadas. Deixa eu só pegar aqui a pergunta 132 do livro dos Espíritos. Qual é o alvo da encarnação dos Espíritos? E aí eles respondem. Deus a impõe com a finalidade de fazê-los chegar à perfeição. Os Espíritos passam pela experiência da encarnação visando a objetivos. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Aí o Kardec comenta essa resposta e diz o seguinte. A ação de seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Mas Deus, em sua sabedoria, quis que nessa mesma ação encontrassem o meio de progredir e de aproximar-se dele. É assim que, por uma lei admirável da providência, todas as coisas estão interrelacionadas e tudo é solidário na natureza. Então Kardec está falando aqui que a ação de seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Se é necessária à marcha do universo, é algo natural. Isso, é natural. A reencarnação é natural. E ela permite... Ela não é um instrumento de castigo de Deus para fazer com que almas que foram criadas perfeitas sejam obedientes. Porque as almas não foram criadas perfeitas. As capacidades e as faculdades que ela tem, segundo o Espiritismo, são conquistas. Que aí vem lá do simples e ignorante e vai conquistando isso. Agora, trechos da Gênesis tinham sido retirados. Nós estamos agora com um novo entendimento, né? Que se ampliou. Então funciona assim. O ser... A alma humana começa simples e ignorante no esforço de superar o instinto, porque ela tem limites o instinto, né? Por exemplo, o instinto auxilia a caçar determinados animais, mas não maiores. Para caçar animais maiores, ele precisou desenvolver a inteligência racional. Criar ferramentas, armas e... Estratégias, né? E uma série de coisas. Porque a caça de animais maiores, muitas vezes, não é só a ferramenta. É a estratégia. É a estratégia, sim. E isso eles têm que combinar entre eles, têm que criar os sinais. Então é um desenvolvimento de inteligência grande para conseguir isso. E quando ele desenvolve essa inteligência, ele começa a... No segundo passo, ele começa a fazer uso da vontade, a escolher o que ele quer fazer. Até então ele seguiu o instinto. Agora a razão permite o desenvolvimento do livre-arbítrio. Então isso é um ensinamento que tinha sido tirado da Gênesis. E agora a gente tem de volta. O livre-arbítrio é uma conquista, e essa conquista é feita por meio da razão. Então o que acontece? Todo ser humano, então, ele começa a desenvolver a capacidade racional, superando o instinto. E a capacidade racional permite que ele desenvolva o livre-arbítrio. Aí ele vai ter uma responsabilidade, pelos atos, proporcional ao desenvolvimento do livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio também cresce proporcionalmente à inteligência. Tudo está então na Gênesis, nos trechos retirados. Então, baseado nesses textos, nenhum espírito é obrigado a reencarnar. A reencarnação é natural, e a gente vê que ela já acontece desde a época animal, mas ela vai mudando o objetivo dela. Num primeiro momento ele se submete aos instintos, e vai tendo muitas encarnações. Depois ele começa a ganhar a consciência de si mesmo, por um esforço racional. E Kardec chega a dizer, na revista Espírita, de 64, que ele adquirir esse conhecimento de si mesmo pode levar centenas ou milhares de vidas. Olha só, milhar, hein? Pensa, milhar de vidas só para ganhar consciência. Enquanto ele não adquire, ele é conduzido? Como que é isso? Ele é conduzido pelos instintos. E as reencarnações vão sendo experiências. Para ele o quê? Adquirir consciência. Então, primeiro ele adquire consciência. Com a consciência, ele começa a fazer uso da razão. Com o uso da razão, ele começa a fazer as escolhas. E fazendo as escolhas, ele tem uma diretriz, que é a consciência. E aí ele começa a identificar quais são as boas e quais as não. Então, quais são as diretrizes para a consciência? Ele vai começar a fazer escolhas. Essas escolhas, se forem escolhas adequadas, ele vai se sentir satisfeito, moralmente. E se não for escolha adequada, ele vai ter um mal-estar moral. Por estar indo contra uma lei. Contra uma lei que está presente na consciência. Então, ele começa a sentir e perceber quais são os movimentos mais adequados. Se ele vai usando isso como baliza, ele vai progredindo naturalmente. E isso exercita a inteligência. A inteligência e desenvolve o livre-arbítrio. E o desenvolvimento do livre-arbítrio, a capacidade de escolha adequada, em se tornando um hábito, vira qualidade moral. E é o ato de caridade. Sim. Então, já que ele vem adquirindo com o passar das vivências, quando ele adquire o livre-arbítrio, então é algo que muita gente fala. Então, o espírito não perde isso. O livre-arbítrio. Não tem como perder. Não, porque o livre-arbítrio ele adquiriu. Ele adquiriu a capacidade de escolher adequadamente. Ele nunca mais vai escolher errado, inclusive. Porque em casa espírita a gente aprende o seguinte, existem vários tipos de reencarnação, de expiação, de admissão, mas também existe a compulsória, porque o espírito perde o livre-arbítrio por questões que... Esse é um grande equívoco. Porque, primeiro, que não existe essa expressão, reencarnação compulsória, e, segundo, que o processo não é de castigo. Então, em nenhum momento, Deus vai castigar. Ele sempre aguarda a expiação. Agora, vamos dizer, qual é a situação da expiação? Até agora, nós estamos falando, o espírito está se desenvolvendo naturalmente, ele não tem necessidade de expiação. Agora, quando o espírito, Cláudio, num determinado campo do conhecimento dele, ele faz uma escolha equivocada, e, por orgulho, por egoísmo, por uma satisfação de necessidade mesmo, até instintiva, ele, mesmo se sentindo mal por fazer aquilo, ele insiste. Até que torna um hábito. E isso vira uma imperfeição. Então, a imperfeição não foi ele que construiu? Sim. E virou um hábito, não virou? Muitas vezes ele nem lembra mais como ele criou e quando, mas se torna um hábito. Esse hábito, que é a imperfeição, é a causa, não é a causa, é inerente ao sofrimento. Então, ele vai ter um sofrimento moral que é inerente a esse hábito, a essa imperfeição. E que só vai cessar quando ele acaba com a imperfeição. Mas, presta atenção, para que ele acabe com essa imperfeição, ele tem que ter conhecimento de que aquilo foi causado por ele, num primeiro momento. No segundo momento, quando ele identifica que a causa foi ele, e ele vê que aquilo é um hábito, ele vai precisar descondicionar esse hábito. Então, a expiação, ela tem essa fase. Você tem que se conscientizar, conscientização, depois você vai fazer um descondicionamento. Você vai pegar aquele hábito e vai deixar de fazê-lo. Vamos pegar aqui um exemplo. Isso pelas próximas reencarnações. Exatamente. Como numa mesma encarnação, o indivíduo quer superar o vício. Quando ele quer superar o vício, ele só inicia o tratamento quando ele tem consciência de qual é a causa e ele decide superar. Todo mundo sabe isso. Qualquer vício, qualquer tratamento de vício, não importa qual seja, vício de bebida, fumo, droga, sexual, qualquer vício, todo mundo sabe e a orientação é essa. ele só vai conseguir superar quando ele quer. É o exercício da vontade. É a firme vontade. Isso. E aí, quando ele usa a vontade para isso, ele vai ter que lutar contra o hábito, porque ele já está condicionado. E aí, o período de lutar contra o hábito é ele viver circunstâncias que ele evite isso. Ele fala, olha, eu vou tentar este dia. Você já ouviu isso, né? Todo mundo aqui que conhece os tratamentos, né? Para quem tem vício, eles vão dizer assim, você não tem que me imaginar que para o resto da existência, você não vai mais cometer aquilo. Você tem que pensar assim, eu não vou, por exemplo, na bebida, eu não vou beber hoje. Eu vou tentar passar esse dia de hoje sem beber. Amanhã você fala, eu não vou beber amanhã, hoje de novo, né? No dia de amanhã. E aí, você trabalhando dessa forma, é que você supera o vício. Então, a expiação é o espírito adquirindo a consciência e a vontade. No primeiro momento. E a vontade firme de querer mudar. E aí, ele escolhe uma encarnação onde ele vai tentar dirimir aquele vício. Exatamente. Não é ninguém que fala, ó, na outra encarnação você fez tal coisa, na próxima você vai vir dessa maneira. Ninguém escolhe isso. É o próprio espírito. É o próprio espírito. Tanto que ele aí vai aprendendo a dosar. Porque a superação, por exemplo, veja, alguém que está com vício da bebida, ele não vai ter que ficar sem bebida? E aí, no período inicial, ele vai se confrontar com a bebida? Ou ele vai para um lugar onde não tem acesso à bebida e ele vai tentar mudar o hábito? Vai se isolar. Então, ele vai se isolar. Então, é como se ele estivesse, por exemplo, no mundo espiritual, estudando isso, pedindo ajuda dos bons espíritos para se preparar para encarnar. Aí, não tem um momento em que ele sai, o indivíduo que bebe sai da clínica. Ele não vai poder ficar lá todo o tempo. Ele não vai poder ficar. E aí, ele pode se resguardar em casa, mas em algum momento na vida, ele vai ter contato com quem está bebendo. E aí, o trabalho dele vai ser assim. Eu estou em contato com pessoas que estão bebendo, mas não vou beber. Isso é expiação? Então, veja, isso acontece com quem vai superar o vício. Qualquer um que seja, concorda? Uma hora ele não tem que ir para a vida real. Então, a expiação seria o seguinte. Você escolhe uma encarnação que aquilo que é a sua imperfeição vai latiçar. Por exemplo, o indivíduo que rouba. Ele não escolhe assim, ah, eu vou nascer ladrão. Mas ele pode escolher, eu vou viver num meio onde as pessoas fazem isso e aquilo vai ser um teste para mim. Eu estar perto do impulso daquilo e não fazer. E aí, depois que ele morre, ele reavalia o quanto ele conseguiu superar aquele hábito que ele tinha criado antes. Sim. Voltando a espíritos que ainda não adquiriram livre-arbítrio e consciência. Que eu não sei nem se pode ser chamado de espírito. Eu acho que o Kardec... Já é... Depois que você começa... Quando você é simples e ignorante, já é a primeira vida humana. Já pode ser considerado um espírito. É um espírito. Só que é um espírito que está desenvolvendo a sua faculdade. Sim, mas vamos supor, um princípio espiritual parte para uma primeira encarnação humana. Humana, isso. Ele não tem consciência plena. De si mesmo ainda. Ele vai levar algumas centenas de vidas para conseguir. Ele é conduzido por alguém? Não, ele vai reencarnando naturalmente e essas vidas vão sendo as adequadas para ele adquirindo essa consciência. E aí tem um outro momento também que é o seguinte. Então, esse é o inicial, né? Isso. Bom, agora o indivíduo adquiriu imperfeição. Ele adquiriu uma imperfeição e está sofrendo com aquilo. Só que ainda ele não está consciente da causa. Ele sofre. Só que ele acha que o sofrimento é Deus castigando ele. Entendeu? Ele vive uma ilusão. Essa ilusão é transmitida, inclusive, pelos livros. Você vai falar com o espírito e ele fala aqui, ah, como você está? Ah, Deus está me castigando. Porque eu errei muito. Não é verdade. Não é verdade. Aquele sofrimento é causado pela imperfeição que ele não superou. Então, ele vive um período e alguns não querem nem saber. Ele está sofrendo, ele não quer saber de buscar a causa. Mas ele não consegue interromper a marcha natural das reencarnações. Então, nesse período que ele ainda está com o que a gente poderia chamar essa má vontade. Eu não quero saber desse assunto. Não quero. Mas ele não vai evitar a reencarnação. Então, o universo representando Deus ele vai determinando para esse espírito o que for mais adequado para ele despertar. Então, ele não vai ter reencarnações em vão. Quando você fala que o universo vai colocar esse espírito na forma mais adequada, você está falando de entidades? O conjunto dos bons espíritos exercem a lei de Deus. Deus não age diretamente na matéria. É o que se fala, são aqueles que coordenam as reencarnações. Mas a gente não sabe esses detalhes. Porque os espíritos nunca contam para a gente detalhes da faixa de espíritos que são responsáveis pelo universo. Sim, mas existe uma classe que vai orientando ali. Isso. Por isso que na codificação toda você acaba resumindo dizendo olha Deus, Deus faz exercer suas leis. Ele tem os meios dele. A gente sabe que ele não age diretamente na matéria. Sim. Deus é pleno. Mas o conjunto dos espíritos no universo, que a maioria são os bons espíritos todos. São as hierarquias. responsáveis pela condução. E nem chega a ser hierarquia. Porque cada um exerce a sua função de forma complementar. Entendeu? Não é ninguém mandando ninguém. Mas a autonomia faz com que cada um exerça o seu papel. Nesse ponto aí da autonomia, faltando dois minutos aí para o intervalo, eu desencarno, vou desencarnar. E aí eu falo, eu quero reencarnar em Marte. Eu tenho essa autonomia? Em alguns momentos, alguns espíritos que às vezes se põem em uma missão como essa, é permitido. É claro que depois que você fez as escolhas, você vai ter que administrar o resultado delas. Se for um resultado positivo, ótimo. Foi uma aposta boa. Se é um resultado que não é, você vai retornar, refazer e saber, olha, não é por esse caminho. A beleza do universo é essa. Você realmente pode escolher caminhos, né? Você pode escolher tarefas, desafios. E no cotidiano, inclusive, a gente faz isso. Sim. E depois a gente vai se responsabilizando. Só que, para que você faça escolhas, você tem que adquirir a capacidade racional para fazê-las. O duro é que, durante muito tempo, essa coisa de bem e mal ficou na nossa, e está na nossa mente, que sempre se fala em reencarnação, a gente tem como parâmetro isso, né? É porque o ensinamento equivocado, milenar, é achar que a alma é boa e que a encarnação é um castigo para que você seja obediente. E a verdade é que a encarnação é a oportunidade do desenvolvimento, porque o livre-arbítrio é conquista, não é dado. Então, a imperfeição é um estado particular que nem todos passam. A expiação seria a superação do hábito equivocado, que é a imperfeição. Bom, vamos para o intervalo e na sequência a gente vai continuar esse estudo aí, se existe ou não reencarnação compulsória. Você fica aí no intervalo, se você não assistiu o segundo bloco, você vai perder a sua encarnação. Até já. Fala, galera do bem! Sim, sim, sim! Eu sou o Marcelo Bispo e eu quero falar com você, Espírito em Jornada, a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior também estão no Instagram. Eu falo para você, você vai digitar, entrar no Instagram, digitar arroba TV Mundo Maior e arroba Rádio Boa Nova. E eu espero, sim, a sua curtida, seu comentário, porque lá existem conteúdos exclusivos, fotos de apresentadores, mais do que isso, tem fotos de bastidores e tem uns posts de empoderamento espiritual que são maravilhosos. Agora é com você! Eu estou esperando as suas curtidas, os seus compartilhamentos. O que você está fazendo aí que você já não foi no seu celular para seguir a gente? Eu vou falar novamente. Arroba Rádio Boa Nova e arroba TV Mundo Maior. Estou esperando as suas curtidas. Nos vemos na linha de chegada, meu Deus do céu, e tchau! Em 1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. Três anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 011-4966-5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. Você tem um minuto? Sim, um minuto para salvar uma vida ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. Um minuto, para muita gente, pode não significar muita coisa. Para nós, pode significar a regeneração do planeta. Que tal nos ajudar? É só um minuto. Financie um minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite, antenas de rádio difusão, profissionais de engenharia, são altos. Mas com um minuto de sua ajuda, podemos continuar. Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia um minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova. Ajudando você a ofertar um minuto para salvar vidas, consolar corações e construir um planeta melhor. É, estamos de volta aqui, viu, Paulo? E muita gente não perdeu a encarnação porque está no segundo bloco. Opa, que bom! Né, Cátia Pele? Daqui a pouco eu vou citar um, quero um exemplo para a gente entender melhor essa questão de escolhas. Eu vou citar a Cátia aí como exemplo. Ela deve estar em pânico nesse momento. Clube Amigos da Boa Nova, ligue, participe, fique sócio ou sócia 0800-1218-38. Venha fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova, que é essa grande família que tem como maior objetivo a divulgação da doutrina espírita, realmente como ela é, segundo Allan Kardec. E agora, né, com o Centro de Documentação e Obras Raras, com os manuscritos, né, do Canuto de Abreu que foram cedidos aí a FEEL, a gente está vendo mais ainda o pensamento original de Allan Kardec, que começou lá com o lançamento da Gênese pela Fundação Espírita André Luiz. Então, todo esse trabalho precisa do seu apoio e mais gente precisa ter contato com este conhecimento e com o pensamento original do codificador. 0800-1218-38, venha fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova ou acesse amigosdaboanova.com.br. Falando em Centro de Documentação, qual que é a sigla, Paulo? CEDOR. CEDOR. Centro de Documentação e Obras Raras. Nós teremos aí no dia 3 de outubro o lançamento da campanha As Cartas de Kardec. Já tem vídeos aí no Facebook, As Cartas de Kardec, facebook.com.br As Cartas de Kardec. No intervalo da TV Mundo Maior, você tem acompanhado também, falando da guerra prussiana, né? Isso, franco-prussiana. Que atrapalhou aí o desenvolvimento do espiritismo lá na França. 3 de outubro vamos ter uma programação especial e o Paulo vai apresentar uma das cartas aí para o público ter conhecimento. É, vamos ter algumas cartas aí já. É, tem uma série de coisas que vão acontecer nesse dia. A partir de 3 de outubro. Voltando aqui, Paulo. Capítulo 5, Encarnação dos Espíritos. O Kardec faz um... Tem um comentário aqui. A encarnação lhe é imposta, seja como expiação para uns, seja como missão para outros. Isso está na primeira edição. Primeira edição. Que é 57, tinham 500 perguntas. Tá. Aí você foi no francês e vê lá que o contexto é diferente do que quando vem para o português. Porque veja bem, em 57 ele lançou o primeiro livro com 500 perguntas. E aí esse era o entendimento que havia nas perguntas feitas sem ter estudado ainda. Sem ter feito um amplo, novo. Ele pôs aquelas 500. Aí ele passou anos com mais de mil centros dialogando com os Espíritos sobre cada tema. Aí chegamos no livro dos Espíritos com mil e dezoito. Certo. Aí estava mais desenvolvido. Quando chegou nisso, aí ele vai ampliar a questão da escolha das provas. E vai mostrar que o desenvolvimento do Espírito não é por meio como se pensava antes. Ele criado o perfeito e aí vem as encarnações como castigo para ele superar a escolha equivocada. E se tornar obediente. Isso é o que ensina as religiões. Então o Espiritismo vai inovar. Essa teoria é recente, né? Tem 150 anos. Os Espíritos vão mostrar. O Espírito escolhe as provas. E aí Kardec vai ter algumas dúvidas com relação a isso. Uma delas é a seguinte. Veja, ele não tem livre-arbítrio e ele não tem razão. Que é a 2.62. Isso. O Espírito é criado sem a razão e sem o livre-arbítrio. Ele vai desenvolvendo a razão para superar o instinto e depois ele vai adquirindo consciência de si mesmo para poder fazer as escolhas. Isso é o livre-arbítrio. E quando ele tem o livre-arbítrio ele vai fazer as escolhas para poder desenvolver suas qualidades e aperfeiçoar-se cada vez mais. Aí ele passa a fazer as escolhas das provas. Aí, Cláudio, entre as escolhas, se ele escolheu um hábito equivocado, desenvolver um hábito equivocado, aí ele vai precisar da expiação. O que é expiação? Ele escolheu desenvolver essa imperfeição. Virou um hábito equivocado. Isso ele sofre moralmente. E aí ele vai precisar se conscientizar de que aquele hábito é equivocado e usar a escolha das provas, das encarnações próximas para superar aquela imperfeição. É um período. Eu vou agora superar essa imperfeição. Superou, ele já começa a trabalhar no bem já com avanço, porque aí ele adquiriu capacidades que ele não tinha antes. No francês, imposição, imposer. Antes disso, eu só queria ler a 262. Como pode o espírito que sem origem é simples, ignorante, carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Então Kardec está pesquisando. Bom, se sempre é por escolha das provas, como é que ele faz para escolher no início? E a resposta é bem clara, olha. Deus lhe supre na experiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixa o porém pouco a pouco à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve. Senhor de proceder à escolha e só então é que quando... Veja só. Aí ele começa com seu livre-arbítrio fazer escolhas, concorda? Então ele já está escolhendo. Não é mais uma... Deus mostrando o caminho. Aí, só então que muitas vezes se escolhe, lhe acontece estraziar tomando o mau caminho. Então vê, o espírito simples e ignorante nunca toma o mau caminho. Ele adquire o livre-arbítrio e aí sim ele pode escolher um hábito equivocado. Você entendeu? Aí sim é que ele vai ter que viver a expiação. Mas mesmo assim, ele vai viver a expiação quando ele se conscientizar. Deus não determina agora se vai fazer a expiação. Não. Ele tem que passar pela conscientização. Então aí, quando Kardec vai fazer a segunda pergunta, quando o espírito goza de se livre-arbítrio, a escolha da existência dependerá exclusivamente da sua vontade ou essa existência pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus. Então ele está dizendo assim, ele então acabou desenvolvendo o livre-arbítrio, agora ele escolheu o mau caminho. Neste momento, Deus vai impor, então, as encarnações, aí a resposta para que ele viva a expiação, essa é a pergunta, entendeu? Deus vai impor uma encarnação para que ele expie? A resposta é muito clara também, Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Então, nunca Deus impõe a expiação. Então, e as encarnações até que ele se conscientize? Aí vem a resposta clara, todavia, pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que seria mais útil e quando vê que tal existência ser firar para a purificação e o progresso do espírito ao mesmo tempo que lhe sirva a expiação. Então, quando ele não... Isso aqui não é compulsório? Não, primeiro não é compulsório e nós vamos mostrar a diferença. Ele vai colocar imposto, a tradução. A tradução poderia ser diferente. Nós vamos ver agora. Mas então, veja, ele vai escolher a que seria mais útil. Então, não é assim, vai escolher uma que o castigo. Não é o espírito que está escolhendo nesse caso. Não, a escolha está sendo feita que seria a mais útil para ele se conscientizar. Porque a expiação só vai começar quando ele se conscientizar. Então, ele não fica no mundo espiritual sem fazer nada e nem vem aqui para reencarnações banais. Porque está... Olha aqui, olha. porque isso só vai acontecer quando ele não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil. Então, o que ele está explicando é assim, um espírito que adquire uma imperfeição. Ele não vai ficar reencarnando aqui como se estivesse num playground fazendo vidas só para banais aqui. Sem aproveitar nada. Sem aproveitar nada. Sabe, só... Isso aí ele poderia ficar milhares de vidas ali se perdendo sem necessidade nenhuma. Ah, mas eu quero. Não, o universo não funciona assim. Então, quando ele não percebe qual que é a finalidade da vida e ele tem uma imperfeição e tem má vontade ou inferioridade e não consegue enxergar, aí algumas encarnações vão sendo escolhidas não para ser a expiação, mas para abrir caminho para a expiação. Porque Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Então, só há escolha das provas quando há consciência. Ou ele foi adquirindo o livre-arbítrio e começou a escolher e amplia. Nesse caso aqui não há escolha de provas porque... Não é escolha de provas porque ele não está apto a escolher. Ele vai aproveitar uma reencarnação para não ficar aí vagando. Para se conscientizar. Aí, ele vai vivendo várias vidas até que ele percebe peraí, não é Deus me castigando. Eu é que tenho que aproveitar essas encarnações para superar essa imperfeição e superar o sofrimento e me integrar ao universo e ser útil. Então, aquela história que alguns espíritas falam ah, eu estou assim nessa encarnação porque eu taquei pedra na cruz na outra. Não existe essa relação de culpa e castigo. Existe nas religiões ancestrais. Não no espiritismo. Não no espiritismo. Por exemplo, nas religiões ancestrais você encarna porque usou mal e vem aqui para ser castigado e obedecer. E se numa vida você não obedeceu de novo, você tem uma outra pior ainda, entendeu? Então, essa relação é na da degeneração da alma, das ensinamentos das antigas religiões. Espiritismo é uma teoria nova fundamentada no processo da evolução da alma. Nada a ver com essas antigas religiões. Lembrando aqui que imposição é impor, aplicar, estabelecer, instituir, prevalecer. Fixar. E fixar. Instituir. Essa é a tradução da expressão, da imposer. É o verbo em francês que Kardec usou. Então, esse é verbo. E tanto que na primeira questão ele vai dizer assim, ele sugere, ele propõe. Então, impor para a gente é uma palavra mais forte, né? Em francês, imposer, significa estabelecer. Você pode usar no sentido de aplicar, estabelecer, conferir. Não quer dizer de imposição. Não é contra a vontade. Você não traduz adequadamente imposer, em francês, por compulsar. Porque olha a tradução do que é compulsar. compulsar é coagir, compelir, forçar, agir contra a vontade. Porque eu não entendo, né? Como é que uma força suprema que respeita o livre-arbítrio e sabe que o que rege o universo dentro da lei do progresso é a autonomia, eu não entendo por que forçar um espírito reencarnar se ele não tem ainda essa autonomia e livre-arbítrio. Seria mais sofrimento ainda para ele. Aí sim seria um castigo. Com certeza. Então eu vou insistir aqui, Flávio. Olha, o que seria compulsar? Reencarnação compulsória. Uma reencarnação forçada, coagida, de tal forma que Deus agiria contra a vontade do Espírito obrigando ele a isso. E não é essa a intenção. Essa a intenção é se ele estivesse querendo impor um castigo. Por isso que a palavra em Kardec não é compulsória. a palavra em Kardec é imposer. É o verbo que ele vai usar. Estabelecer. Então seria, a melhor tradução seria aplicar, estabelecer, Deus. que ele vai usar.